Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Joni Souza, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza, Cris do E-Notas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar a que manter o podcast vivo, dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Airbnb, que anunciou no final da semana passada que vai começar a oferecer experiências com animais. O que rola é que já faz um tempo que a plataforma está oferecendo o que ela está chamando de Airbnb Experiences, e essas experiências são bem basicamente coisas que o turista pode reservar direto no site para aproveitar melhor a cidade que ele está visitando. Então, com essas experiências, a pessoa consegue reservar coisas que vão desde passeio guiado em museus até jantar na casa de pessoas normais da cidade para conhecer melhor a culinária, e está pintando agora experiências com animais. O Airbnb fez uma parceria com uma associação chamada World Animal Protection para oferecer experiências de forma responsável, e com isso agora a galera consegue fazer coisas como interagir com macacos na Costa Rica, ou passar tarde no santuário de animais da Espanha. No total já são mais de mil cidades cadastradas com experiências com animais para a galera conseguir fazer, para aproveitar melhor o destino, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a HP anunciou no fim da semana passada que vai demitir quase 10 mil funcionários da empresa em escritórios pelo mundo. Isso corresponde hoje a 15% do quadro de funcionários da empresa, e é um resultado direto da queda e na venda de impressoras pelo mundo nos últimos anos. A HP comentou que esse corte vai acontecer de forma gradual até o ano 2022, e ao final desse processo todo ela comentou que espera pelo menos conseguir poupar um bilhão de dólares com essas demissões. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Disney proibiu os canais, veículos ela também, de assentarem e anunciar coisas da Netflix lá na televisão. Inicialmente a Disney tinha banido comerciais de qualquer tipo de serviço que tenha a ver com plataformas digitais de streaming, mas ela voltou atrás e falou que agora está banindo só as coisas lá da Netflix. Isso é mais um passo da Disney, preparação para conseguir brigar especialmente com a Netflix, quando for lançar o serviço de streaming de vídeo Disney+, e aí perguntada sobre isso, a Netflix não quis se manifestar. Agora, já que o assunto é banimento de anúncio, deixa eu comentar que o aplicativo TikTok anunciou no final da semana passada que não está mais aceitando anúncios políticos lá na plataforma. O TikTok comentou que oferece hoje um ambiente que é bastante animado, também bastante otimista, e por conta disso, anúncio político, se já promovendo um político atacando o outro, não é bem-vindo lá na plataforma. Agora, quem gerou uma polêmica no fim da semana passada por mais ou menos esse assunto, só que por motivos bastante opostos, foi o Facebook. Dia desses eu até comentei por aqui, né, que o Facebook tinha falado que ia permitir postagens de políticos que fossem com mentiras, ou então atacando outros políticos, e agora a coisa piorou, agora tem a ver com anúncios lá na plataforma. O Facebook, na verdade, mudou as regras de anúncio, né, pra começar a permitir que políticos postem mentiras ou ataquem também adversários por meio de anúncios na plataforma. E aí, perguntado sobre isso, o Facebook falou que uma mentira, quando é postada como anúncio, é uma expressão lá do político que está anunciando. Agora, ainda sobre o Facebook, na sexta-feira, pintou a primeira confirmação oficial de uma baixa que a empresa está sofrendo dos parceiros lá na moeda Libra. Na sexta-feira, no final do dia, o PayPal anunciou que está saindo do projeto, que não tem nada a ver aí com a criptomoeda Libra, o que veio dias depois de ter pintado a notícia de que tanto a Visa quanto a Mastercard também estão pensando em abandonar o projeto. E, enquanto isso, no mundo da Samsung, o Galaxy Fold virou notícia na sexta-feira, por conta de um teste de durabilidade feito pelo canal Cnet lá no YouTube. O que rola é que a Samsung comenta, né, que o Galaxy Fold foi feito pra conseguir aguentar 200 mil dobradas e desdobradas, aí o canal Cnet colocou isso à prova, mas o telefone quebrou lá, depois de 120 mil desdobradas. O site fez uma live no YouTube com uma máquina que ficava dobrando e desdobrando o Galaxy, e aí a cada 20 mil dobradas, checava lá o telefone pra ver se estava tudo certo. Aí eis que depois de várias horas, né, perto da marca de 120 mil aberturas, a fresta lá, aquela dobra do telefone quebrou, e a tela também lá dos lados parou de funcionar. Agora, é claro que esse teste não é muito científico, né, dobrar e desdobrar 200 mil vezes no mesmo dia é bem diferente aí do uso normal da galera, que a Samsung fala pelo menos que pode durar uns 5 anos aí, dobrando e desdobrando 100 vezes por dia, mas ainda assim, né, se você quiser ver o vídeo da tortura que o Galaxy Fold passou, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, na sexta-feira foi divulgada uma falha de segurança aí, que tá afetando alguns telefones, que é meio séria, porque tem a ver com invasão. Quem anunciou a descoberta dessa falha foi a divisão Project Zero, que é de segurança do Google, e eles comentaram que essa falha afeta telefones que vão desde os telefones da Samsung e da Xiaomi até os próprios lá do Google. Eles falaram ainda que a parte mais preocupante, né, é que os hackers estão usando essa falha de formativa em telefones Android pelo mundo, e ela se apoia num bug que foi corrigido no Linux em 2017, mas que até hoje, né, não pintou lá no sistema Android. Esse bug deixa executar um código, tanto por meio de aplicativos, quanto por meio de sites, e aí uma vez executado esse código, que tá fazendo ataque, consegue ter acesso lá de administradora ao sistema. A lista de aparelhos vulneráveis a esse bug inclui as linhas Pixel e Pixel 2, Huawei P20, vários telefones da LG com Android Oreo, Motorola Z3, Galaxy S7 até o S9 da Samsung, né, também o Xiaomi Mi A1, Redmi 5A e Redmi Note 5, e caso você queira saber mais sobre esse bug, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que parece que teve que aumentar a encomenda aí de novos iPhones por conta do sucesso desses aparelhos. Na sexta-feira, pintou no veículo Nikkei Asian Review, uma notícia, né, que fala que a Apple, pela primeira vez em muito tempo, teve que aumentar a fabricação e não reduzir por conta de demanda acima do esperado, e por conta disso, né, ele encomendou coisa de 8 milhões de aparelhos a mais do que tava previsto, inicialmente por ela. O veículo comentou também que desses 8 milhões de aparelhos, a maioria deles é de iPhone 11 e 11 Pro também, os dois de 64 GB de espaço, mas por outro lado, eles falaram também que a Apple reduziu um pouco a fabricação do iPhone 11 Pro Max, tá um pouco abaixa aí do que ela tava esperando. E ainda sobre o mundo da Apple, pintou a notícia que fala, né, que logo logo vai ficar mais fácil pra quem quiser configurar o WhatsApp no aparelho novo aí, quando for trocar de telefone. O que rola é que do jeito que é hoje, pra configurar o WhatsApp, a pessoa tem que receber um SMS pra confirmar, né, aquele número de telefone dela mesma, né, que tá naquele telefone de verdade, mas parece que logo logo quem comprar um iPhone novo vai conseguir pular essa etapa do SMS. Isso vai acontecer no caso de quem tiver validado já o telefone, né, por conta lá do recurso chaves do iCloud, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E continuando com as notícias sobre o iOS, parece que a Apple mudou um pouquinho lá o comportamento do recurso novo que pintou no iOS 13, que é o Iniciar Sessão com a Apple. Esse recurso foi feito pela empresa como uma espécie de alternativa, né, pra fazer contas em sites, em aplicativos, né, sem ter que usar a conta do Facebook e também a conta do Google. E a proposta por trás disso é que a pessoa não tenha que abrir mão dos dados pessoais dela pra fazer uma conta nova lá no serviço. Então esse login por meio do Apple ID não repassa nenhum dado da pessoa pro desenvolvedor, né, nem o e-mail se ele quiser, ele consegue criar uma espécie de e-mail descartável lá pra não repassar o e-mail de verdade dele, mas pintou um problema em relação à implementação da coisa toda. Isso porque a fundação OpenID falou que o padrão fechado que a Apple tava usando não era compatível, né, com recursos aí de boas práticas, de segurança pela internet, e a Apple vê essa crítica, né, tá mudando lá o sistema. Ela decidiu incorporar um protocolo do OpenID no funcionamento da coisa toda, e aí por conta disso, a partir de agora, o recurso de fazer login com o Apple ID tá mais compatível, né, com sites e aplicativos ao redor do mundo. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela confirmou na sexta-feira a data de lançamento do Apple Watch Série 5 aqui no Brasil. Na verdade, bem de manhãzinha na sexta-feira, né, a Natel homologou o que faltava, aí, pra habilitar o começo das vendas do Apple Watch por aqui, e aí logo no começo da tarde, a Apple confirmou que vai lançar o Série 5 por aqui no dia 25 de outubro, uma semana lá depois do lançamento dos iPhones. Agora, curiosamente, né, mesmo com a proximidade aí das datas de lançamento, Apple não falou quanto ainda, que cada iPhone, cada relógio vai custar, mas é aquela coisa, né, como o lançamento tá bem perto, iPhone na semana que vem, relógio na outra, não tem mais muito tempo aí pra prossegurar mais informação, e claro, né, se ela pintar nos próximos dias, eu comento aqui no podcast. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal, se você também vê valor aqui no podcast, e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$ 1,00 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!